Amor, fé e esperança, mensagem bíblica com o pastor Deuramar Ribeiro Leite Meus prezados amigos ouvintes da palavra, eu estava meditando em Mateus no capítulo de número 25, especialmente no versículo de número 10 onde declara na parábola das dez virgens, onde diz a Bíblia e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta Meus amigos, eu convido você a meditar comigo como será esse mundo depois que a porta da graça de Deus se fechar se fechar com a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, pergunto a você, como será? Ao fechar a porta da graça, a igreja estará na glória com Cristo O mundo estará na pior crise Para a igreja será lucro, mas para o mundo será uma perda irreparável Você que ainda não estabeleceu uma aliança de salvação com Cristo Aproveite hoje, meu amigo, minha amiga Porque Jesus está à porta, Jesus está voltando Jesus está batendo na porta que é o seu coração Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20 Jesus mandou João escrever à igreja que estava em Laodiceia E o texto segue Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa e cearei com ele E ele comigo Glória a Deus Meus amados, nós seguidores de Jesus Temos a missão como atalaia de Deus Alertar quanto ao iminente perigo daquele Que se encontra afastado de Deus E chegar, partir para a eternidade Sem fazer uma aliança com Jesus E a partir daí viver separado dele para sempre Lembre-se A maneira como você vive no presente Definirá como viverá a sua alma na eternidade Em Isaías capítulo 55, versículo 6 está escrito Buscai ao Senhor enquanto se pode achar Invocai-o enquanto está perto Prezado amigo, aproveite hoje Lá em Hebreus no capítulo 3, versículo 15 Está registrado a porção sagrada Enquanto se diz Hoje, se ouvirdes a sua voz Não endureçais os vossos corações Como na provocação Em Sofonias capítulo 2, versículo 3 A Bíblia também alerta Buscai ao Senhor Vós todos os mansos da terra Que tem disposto por obra o seu juízo Buscai a justiça Buscai a mansidão Pode ser que sejais escondidos No dia da ira do Senhor Diz a palavra de Deus Meus amigos, algumas pessoas Chegaram até me perguntar Pastor Deromar, por que o Senhor prega o Evangelho? Amigos, a minha resposta é muito simples Eu prego o Evangelho porque eu acredito nele Glória a Deus O Evangelho é o poder de Deus Se o Evangelho não fosse o poder de Deus Eu não estaria pregando Pois eu sou fruto dele Sou fruto Do poder que ele tem na vida humana Antes eu vivia como ovelha desgarrada Desgarrada do aprisco Do aprisco da vida Vivendo inutilmente na terra Como uma planta Que não dá fruto Mas Deus mudou a minha vida Deus mudou a minha história E hoje eu vivo de maneira totalmente diferente Tudo isso para a glória do Senhor Prezado amigo, que Deus o abençoe E que você possa entender O plano que o Senhor Jesus Que o Senhor Deus O Deus de Israel Nos revelou por intermédio Do seu próprio Filho naquela cruz Fique na paz Eu ministro a bênção de Deus em sua vida Receba em nome de Jesus Amém? Meus prezados amigos Que Deus abençoe você E a sua família Peço amorosamente que você se inscreva No canal Onde tem o nome inscrever-se Acione aquela campainha chamada Sino das notificações Para que você seja avisado Assim que eu postar Um vídeo novo E na sequência eu quero que também Convidar você para deixar o like Aquele joinha Para que o YouTube possa fazer com que o vídeo tenha Uma maior relevância E compartilhe a mensagem que você acabou de ouvir Em seus grupos no Facebook E WhatsApp E até a próxima Se Deus assim nos permitir Eu muito obrigado Amém 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 Amém